Gente, bom dia! Ai, eu conheci a nossa ninguém presente. Não fez para a mente, que é no sábado. Olha só o que minha makea aprontou, me fez acordar cedo lá. Eu dou muita honra, hein? E ganhei aqui uma cesta. Meu Deus! Só minha amiga mesmo. Olha só que cesta linda. Um monte de coisa. Eu não queria desmontar, gente. Tô passada. A menina vai deixar aqui. Vou atender, gente. Ai, coisa linda. Amei. Tá, gente. Eu vou abrir junto com vocês para ver aqui. Eu acho que tem uma cartinha aqui para mim, ó. Viu, Stephanie? Peraí, gente. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Gente, olha aqui tudo. Seja do café da manhã, viu? Menina. Bem recheada. Nem gosta. Ai, amigo, obrigada. Mulher, não precisava, não. É uma banana. Ai, eu queria ver a cartinha. Stephanie para a Erika. Vamos lá. Vou olhar aqui, gente. Parabéns, que é o seu dia. Ai, gente. Cartãozinho. E é só dar, gente. Amei, amei, amei. Cara, eu amei. Sério, olha a coisa linda. Essa também. Amei o cartãozinho. E a cesta. Então, gente. Já é uma hora da manhã, exatamente. Dia 30 de julho no aniversário. Parabéns para mim. Estou muito feliz. Só que tem um lado meu. Estou um pouco triste, tá? Porque isso aqui tem que faltar umas pessoas, sabe? Mas, enfim. É assim mesmo. Acontece. Ganhei outro presente. E vou compartilhar com vocês sobre esse presente. Então, muito especial. Por quê? Porque foi da minha prima. Ela gravou o vídeo. Tipo assim. Eu fiquei passada. Eu estava surpresa. Porque ela gravou o vídeo fazendo e tudo. Gravou minha reação. E aí, eu vou editar o vídeo. Ela editou um pouquinho. Aí, eu vou acrescentar outras coisas. Que é uma musiquinha, sabe? E aí, eu solto para vocês em outro dia. E ela me deu. Eu vou mostrar aqui mesmo, tá? Porque eu quero mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Olha só que linda. Caiu lá assim. Um buquê de guloseimas. E tem maquiagem, brinco, essas coisas. Cara, ela está apaixonada. Olha só. Eu fiquei passada que ela conseguiu fazer. Porque assim. Eu já fiz buquê. É um pouquinho trabalhoso. E ela conseguiu fazer. Muito obrigada. Estou muito feliz. Enfim. Aí, isso aqui já é outro presente. Coisa mais linda. Eu vou mostrar mais de perto para vocês. Mas, enfim. Lavei meu cabelo. Preenchei de novo. Porque mais tarde. Já é uma hora, né? Vou dormir. Vou dar continuidade desse vídeo. Que vai ser tipo um vlog do aniversário. A gente vai sair. Caso do amigo da gente. Vai ter um almoço. Lá. Enfim. Eu gravo um pouco para vocês. E eu já fui nesse lugar. Nesse lugar. E gravei também. Dependendo das mães. Então, nesse mesmo lugar. Que eu estou falando para vocês. A gente vai para lá. Mas aí eu vou dormir. Né? Mostrar aqui para vocês. Com detalhe. O buquê. E aí eu vou dormir. Para mais tarde. Da oportunidade. No vídeo. Que é esse. Certo? Então aí. Deixa eu mostrar agora o presente do buquê. Para vocês. Bem bonitinho. Gente. Olha que lindo o buquê. Ela cabrechou, hein? Ficou lindo, lindo, lindo. Amei. Aqui tem as balinhas. Tem muita guloseimas. E. Não só guloseimas. Como também maquiais. Eu amei. Está tudo grudadinho aqui, ó. Dá até pena de ir machar. Tem um balão do coração. Olha que bonitinho. O lacinho. Ele está. Ele saiu, né? Mas ficou lindo. Está bem recheado. E ela quer que eu fique com diabetes. Só pode. Tem fin. Colorete. Bombom. Ai, muito bom. Eu amo comida. E tudo e maquiagem, né? Olha só. Maravilhoso. Amei. Então, gente. Para finalizar esse vídeo. Passando aqui para informar para vocês. Que não deu certo. O que a gente ia fazer. Ia sair. Comemorar e tudo. Não deu certo. Aconteceu imprevisto. E a gente fez em casa. Um almoço simples. Para comemorar assim, né? Mas não foi exatamente uma comemoração. Porque era para ser um dia, né? Feliz ou algo do tipo. Mas no final das contas, não foi. Foi um pouco triste. Então, vocês vão saber. E para quem segue no Instagram, já está sabendo. Então, eu vou trazer um vídeo para vocês, né? Informando essa notícia horrível. É até ruim de falar, sabe? Mas eu vou gravar um vídeo explicando tudo direitinho para vocês. Provavelmente o vídeo vai sair na terça. Não vou puxar segundo o vídeo na terça-feira. A respeito do que aconteceu nesse dia que era para ser especial, entendeu? Enfim. Mas é isso. Aí eu vou mostrar outros presentinhos que eu ganhei aí. Foi bem antes do meu aniversário. Vou mostrar para vocês. E sobre o meu namorado, gente. Ele me deu dinheiro. Porque eu meio que já pensei assim. Vai fazer um bolo, inventar alguma coisa. Só que aí eu falei para ele. Já fui falando assim diretamente. Porque eu não queria bolo nem nada do tipo. Porque assim, gente. É um pouco enjoado, né? E eu estou evitando bastante comer massa essas coisas, entendeu? Eu estou evitando o máximo assim. De comer essas coisas assim. Que podem me fazer mal e tal. E aí foi. Ele me deu um pitecinho. Eu gosto. Mas enfim. Só que no dia que ele mandou pixel. Eu ia para a cidade vizinha. Aí eu não encontrei nada assim de interessante para mim. Só que eu comprei pouca coisa aqui. Certo? Aí eu já vou incluindo esse vídeo mesmo. Para não ficar tão pequena assim. Entendeu? Porque o objetivo desse vídeo é para ser outro. Como eu falei para vocês. E sempre acontece do jeito que a maneira... Da maneira que a gente quer. Ou imagina ou algo do tipo. Mas enfim. É isso. Vou mostrar para vocês, tá? E passando aqui para agradecer. A todo mundo que veio me deixar os parabéns. Aqui no canal. No Instagram. Pessoalmente. Enfim. Muitíssimo obrigada, gente. Sou imensamente grata, viu? E agora sim. Vou mostrar para vocês. É... O que eu ganhei. Da minha mãe. Vamos lá, gente. Ela me deu uma sandália. Eu acho que vocês já viram, né? Porque eu já usei ela, gente. Eu usei ela acho que umas duas vezes. Duas vezes. Aí essa daqui da moleca. Uma sandália, gente. Eu sou bem enjoada para achar uma sandália para mim. Aí no dia que eu achei. Minha mãe falou. Já é super interessante. Eu falei, tá bom. Obrigada. Porque eu gostei muito. E quando eu gosto daquela coisa, né? Aí vai lá e compra. Entendeu? E essa daqui. Olha só que linda. Uma pretinha básica. Sim. Eu tenho um pé de prancha. Eu vou dizer que é 39, 40, às vezes 41. Enfim. Um pé grande. Por isso que é chato. Não procurar para mim. Aí ele fica lindo num pé. Esse aqui, ó. Bem lindo mesmo. Como eu já falei. Já usei, ó. Mas usei eu acho que umas duas vezes. Né? Para uma ocasião aí. Bem especial. Eu usei ela. Ela. Aí essa. E a outra. Bem bonitinha. Como eu falei para vocês. Eu já usei. Então. Essa daqui. A gente pretinha mesmo o que escolhi. Né? E era. Parece. Se eu não me engano. Era uma unha que tinha assim. Disponível. Preta. Mas enfim. Fui. Estou apaixonada. Era um bem enorme. Acaixonada. Viu? Eu vou ter um calçado. Eu vim aqui na Havaiana. Por isso. E aí, né? Para cumprimentar aí. Né? Foi meio que um look. Ela me deu. Uma blusa bem bonitinha. Do jeito que eu gosto. Sabe? Minha mãe. Ela entende meus gostos. Eu acho que é de noite 30 aqui em casa. Minha irmã. Mãinha. E eu. Ó. Uma blusinha assim. Para usar mesmo em casa. Ou para sair, né? Aí tem a etiqueta. A etiqueta. Tamanho G. Uma camisetinha, né? Olha só. Tem várias blusinhas. E eu gosto de comida. Então. Perfeita mesmo. A corzinha também é bem bonitinha. Ó. E é bem gostosinha a malha dela. Da blusística. Muito. Adorei. De alquinha. Ó. Alquinha grossinha. Gostei muito. Enfim. Amei. E para cumprimentar aí. Como eu falei para vocês. É meio que um look. Ganhei um short aqui. Esse daqui, ó. Deixa eu pescar aqui, gente. Eu tenho que deixar aberto. Olha aqui, ó. Eu vestia... 46, gente. Agora eu estou vestindo 48. Não, 47. Né? 47 é uma verdade. Não, gente. Estou vestindo 46. Mas o 48 ainda está em mim. Opa. Um pouco. Mas antes eu vestia bem menos, viu? A comida me percebe. Enfim. Aí. Ela deu esse short aqui, ó. Bem bonitinho. Ainda não usei ele. Amei. Porque eu tenho um pouco short jeans. Aí ele tem uns botinhos, ó. A frente eu gosto. Né? Para colocar o celular. Alguma coisa. E... Ele tem esse detalhe aqui no botão. Que já é tipo... É... Como é que se fala? Acho que assim. Em final da minha mão aqui, ó. Eu saio tirando sozinha. Até. Quando eu tenho que fazer, eu tiro. Não sei se é ansiedade. Alguma coisa do tipo. Aí eu tenho maneiro de ficar tirando. E... Com o dinheiro que o BAM me deu. Como eu falei pra vocês. Como eu fui, né? Nos outros cantos. Procurar alguma coisa. Olha. Eu não fui mais. Né? Em outras cidades. Ainda não fui. Mas eu já tô mostrando logo pra cumprimentar nesse vídeo aqui. Eu comprei coisas que eu tava precisando, certo? Porque eu sou o tipo de... Eu sou aquela pessoa que gosta de gastar. Sabe? Eu... Tem até o momento que eu... Ó. Esse momento eu me segurei. Me segurei. Mas enfim. Comprei o que eu tava precisando. Que é chinelo havaiana. Eu amo gente. Chinelo havaiana. Por mim eu vou pra qualquer lugar. Se lá eu gostei. E com coisa que me sinta confortável. Entendeu? Então. Uma havaianazinha. Preitinha. Basta. Porque eu tenho a dovento e essa é a outra. Aí eu disse. Não. Eu vou levar preto. Porque assim. Na minha cabeça é preto. Né? E realmente combina com tudo. Com qualquer roupa. Com qualquer coisa. Então foi um pretinho. Ó. Um pretinho. Bem bonitinho. Gostei. Enfim. Eu vejo a hora de usar. Que tá todo... Né? Vistinho. E... Comprei uma esponjinha. Pra não dizer que eu não comprei nada de maquiagem. Aqui ó. Peguei uma cor diferente que eu não peguei. Aí essa daqui eu vou guardar gente. Pra não acabar tão rápido assim. Porque elas... Tipo. Você vai lavando. Ela vai começando a rasgar né? Depois que aconteceu com as minhas outras. Ó. Bem bonitinha. Enfim. Eu vou guardar essa. Pra uma ocasião assim que eu precise. Né? Comprei baratinho. Embaratinho mesmo. Enfim. De comprei que eu fiz. Só foi isso. Só foi isso. Gira pra vocês. Só isso aqui. Foi um pouquinho carinho. O Havaianas tá meio caro ultimamente. Né? Mas... Tem que comprar pra não ficar descansando. Mas é isso gente. O vídeo que foi esse. E aí eu vou trazer o vídeo. Informando pra vocês o que aconteceu. E é isso. As comprinhas. As comprinhas não. Né? O que eu ganhei. O que eu comprei também. E... Real. Muito obrigada. Mãe gente. O que eu falei pra vocês. Esse vídeo é pra ser bem assim. Né? Mas... Eu vou deixar pra outro dia. Onde eu vou... Vou fazer alguma coisa. Sabe? Pra comer. Porque aconteceu muita coisa. Nesse dia. Então... É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mil perdões. Pra eu não ter... É... Gravado o que era pra ser gravado. Mas... Enfim. Tem muitas coisas. Mas é isso. Um grande beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus. E... Tchau.